Olá amigos, olá amigas do canal Mildes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso quadro, relembrando os nossos artistas. E neste dia 7 de setembro, nós tivemos grandes perdas, perdas marcantes do Brasil. Há exatos 18 anos, perdíamos a grande atriz Miriam Pires. Miriam de Souza Pires, nasceu no Rio de Janeiro em 20 de abril de 1927. E faleceu no Rio de Janeiro em 7 de setembro de 2004. Uma das maiores atrizes do Brasil. Ela trabalhou no cinema, uma das suas participações marcantes foi em Bonitinha Mais Ordinária. Gabriela Crave Canela, ela fez Mãe de Malvina, Beijo da Mulher Aranha. Em novelas, Irmãos Coragem, são apenas alguns de seus trabalhos. Pecado Capital, Casarão, Baila Comigo, Final Feliz, Tenda dos Milagres, Dona Beija. O meu papel dela preferido que foi Tieta, Dona Milu, Mistério. E saudades, Salomé, Chica da Silva, Mandacarô, Mulheres Apaixonadas, Chocolate com Pimenta. E seu último trabalho foi em Senhora do Destino, onde recebeu uma bela homenagem. Ela faleceu em 7 de setembro de 2004, na Clínica Bambina, no bairro do Botafogo. Em decorrência de uma toxoplasmose, que atingiu o cérebro da atriz. Miriam estava no elenco da novela Senhora do Destino, da Agnaldo Silva, onde fazia o papel de Dona Clementina, uma espécie de cozinheira e governanta da casa da família Ferreira e Silva. O autor e o elenco, a direção da Rede Globo, lamentaram seu falecimento, fazendo uma linda homenagem, criando um livro de receitas com o nome da sua personagem. No dia do lançamento do livro, apareceram vários momentos da sua carreira de atriz em um telão. Uma linda homenagem. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ela tinha 77 anos de idade. Grande perda, hoje 18 anos do seu falecimento. De atriz Miriam Pires. Esse é o canal Eudes Alves e o quadro é lembrando nossos artistas.